A bronca do gordo tá no ar, tá? Porque vocês me estressam. Mal cheguei do aeroporto aqui em São Paulo, que eu estou em São Paulo, que amanhã vou participar do programa na RICMA, e eu tenho gente aqui me pedindo bronca, tá? Tô aqui no meu hotel, ó, gente. É tudo panorâmico aqui, ó. Tudo chique, onde eu tô, ó. Vista privilegiada, infelizmente vocês não têm. Pega as giletes, corta o expulso. Olha, outra coisa. A primeira bronca do gordo hoje vai pra Galilite, tá? Porque eu tenho uma reclamação pra fazer. Ela virou estrela, gente. E ela sumiu a Galilite em São Paulo, se mete 25 de março pra fazer compra com todo o cachê que ela ganha, que ela tá ganhando aqui, entendeu? Se mete em Oscar Freire, só quer tomar sorvete da Ragen Dazs, entendeu? Tá toda chique a Galilite, não vem mais pra gravação, tá faltando gravação. Então a primeira bronca do gordo, Galilite, pra onde tu estiver me assistindo vai pra ti, porque tu sumiu, entendeu? Tu me deixou sozinho, tu falta gravação, entendeu? Subiu pra tua cabeça a fama, gente. Subiu pra cabeça da galinha a fama, outra coisa, esse vídeo tá todo estourado, todo colorido, esse vídeo vai ficar assim, foda-se, porque eu não tenho nem cinegrafista pra fazer esse vídeo, é o que eu tô fazendo, tá, Galilite? Então, tu não vem me ajudar mais na produção, Galilite. Então eu tô puto com o Chico, ela sumiu, gente. Olha, eu vou substituir a Galilite pelo Chico, ó, ó o Chico, o novo mascote do blog, eu não tô nem aí. Galilite, tu sumiu, reaparece, Galilite. Não me deixa, Galilite. Gente, subiu pra a fama, subiu pra cabeça da Galilite, gente. Ela tá me deixando, Galilite volta, por favor, sai da 25. Gente, só no cartão de crédito, estourando tudo, depois chega as faturas pra eu pagar, entendeu? É meio importado o que ela quer comer agora, é cottage, entendeu? Só quer comer cottage agora, Galilite, não quer comer outro tipo de queijo, entendeu? E aí tá perdida em São Paulo, diz que vira lá na Augusto outro dia, bêbada, jogada, a fama acabou com ela. Tá sendo chamada de M.O.N. House das Galinhas. A fama acabou com ela. Galilite, volta, Galilite. Te recupera. Não deixa formação pra tua cabeça. Bom, essa primeira bronca de hoje é pra Galilite. Volta, Galilite, eu tô te esperando, não dá tempo de tu recuperar. Porque eu vou estar na NaRIC uma quinta-feira, agora, e tu podia estar comigo. Entendeu? Amanhã eu vou estar na NaRIC, mas tu podia estar comigo, tu não vai estar. Então reaparece, pelo amor de Deus, gente. Se alguém ver a Galilite, por favor, entendeu? Eu vou distribuir cartaz dela na rua. Se alguém ver a Galilite, por favor, manda um e-mail pro cansei-de-ser-goto-senta-k-g-e-mail pra saber onde tá a Galilite. Tá, gente? Que eu tô desesperado. A fama subiu pra cabeça dela. O que dá? Dá fama pra galinha. Dá nisso, entendeu? Bom, voltando a falar na bronca de vocês aqui, a segunda bronca, a primeira foi pra Galilite, é pra Carolina Barbosa. Ela fala o seguinte, faz dois meses e meio que iniciei M.E.R.A. Emagreci 25kg. Faço caminhadas e agora consegui fazer trote. Primeiro que tu não é ego pra trotar. Começa por aí. Trote é ego, é cavalo, tu não é. Comecei a fazer trote. Nas caminhadas. Também me deixa feliz. Mas parei de emagrecer. E vou acidentando que devemos fazer um dia de lixo e não me sinto preparada pra esse dia ainda. Minha alimentação à noite é a base de frutas e raramente uma sopa ou omelete. É a pisca, ó. Emagreceu e tá ficando pisca. Essa aqui é aquela gorra da pisca. Sei que devo aumentar as calorias, mas estou confusa. Tu tá ficando é doida que tu é. Entendeu? De comer sua fruta à noite. Tem que comer uma salada. Tá ficando louca com as pisca. Vai logo no psiquiatra. Não me estressa que eu tô em São Paulo. Eu não posso me estressar que amanhã eu vou estar estudando a RICMA. E vocês ficam me estressando. Se eu chegar amanhã na Recói e tiver uma ruga aqui, eu vou jogar uma praga pra ti. Vou jogar uma praga. E olha que praga de Parain se pega. Porque eu não dormi a noite inteira viajando no voo. Não entendo direito. Porque eu não dormi preocupado com galilite, com um monte de coisa. Tu vai me estressar que tu só come fruta à noite. Égua. Saco essa Carolina Barbosa. A outra é a Marcela Carvalho. Ela perdeu 75kg, gente. Em quatro anos. Aí falta ela perder mais três. Ela não consegue perder. Mais três não. Mais cinco. Aí ela quer desistir. Quer desistir no final? Tá ficando louca? É outra písca aqui. Písca. Tu é písca. Tu consegue emagrecer 70. Não consegue emagrecer mais cinco. Tá me estressando. Por causa de cinco quilos. Tem gente com problema muito maior. Marcela Carvalho. Presta atenção. Tu não quer mais estar na cervegonhice. Sabe por que estar na cervegonhice? Porque as calças estão entrando em ti agora. Entendeu? Os homens estão olhando pra ti. Tu não quer mais emagrecer. Essa é a verdade. Tu não quer mais emagrecer. Porque se tu quisesse emagrecer. Tu tava emagrecendo. Mas tu não quer mais. Tu tá na cervegonhice. Bebendo todo o final de semana. Chegando a cara. Colocando a mini saia. Entendeu? Sabe lá que Deus. Por onde tu esfrega a tua perseguida. Por aí. Eu conheço vocês. Vocês emagrecem. Se tu esfrega a perseguida de vocês. Por aí. Eu conheço vocês. Tá? Anos sem dar perseguida. Emagrece. E aí dá pra geral. Aí depois engorda. Porque bebe. Fica bêbada na balada. Chega em casa. Não sabe onde foi. Tem que olhar pras pulseirinhas no braço. Pra saber onde foi. Onde passou. Égua. Agora que a mistura essa aqui. Não consegue perder. Cinco quilos. Merda. Ó. A próxima aqui. Eu não vou falar o nome dessa aqui. Porque é menor de idade. Tá? Não vou falar nome nenhum. Meu nome é fulano. Consegui perder dez quilos. Mas engordei. Dois de novo. Perdi totalmente o foco. Perdei essa vergonha na cara. Não foi foco não. Já falei isso pra vocês. A idade que estou. É muito difícil pra perder peso. Porque sei lá. Doces e salgados. São tudo para adolescentes. Ela tem quatorze anos. Quer dizer. Doces e salgados. Tudo para adolescente. Inclusive está lá escrito na embalagem. Para adolescente. Né. Deixa de ser sem vergonha. Que não tem nada para adolescente. Ora. Consegues emagrecer? Nunca vi na embalagem de salgadinho para adolescente. Vocês já viram? Não vi. Então não me estresse também. Eu não vou falar pelo nome que é menor de idade. A outra. A Lúcia Ferreira me chamou lá de Portugal. Pra saber o que ela fazia de exercício. Aí eu humildemente né. Lúcia. Falei assim. Você faz academia. Ela falou. Eu tenho uma minha academia em casa. Quer dizer. Lá de Portugal. Ela quer jogar coisa na minha cara. Entendeu? Quer jogar chiqueza na minha cara. Lá de Portugal. Então vai bronca para ti. Porque tu quiseste me humilhar pelo Facebook. Quando estava te ajudando. Então bronca para ti. Tá? Bronca para ti. Outra aqui. É a Andréia. A Andréia assim. Estou meio desanimada. Sem fogo. Isso aqui é uma cantada. É uma coisa gente. Sem fogo. Toma viaga. Não tem viaga para mulher. Não sei. Perseguida. E muito ansiosa. Isso aí é falta. Viu Andréia. Isso é falta. Viu? Sai na rua o que tu acha. A outra. A Tarsila. Olha Tarsila. Eu gosto de ti. Porque tu fica comendo todas as minhas postagens. Entendeu? Tu compartilha. Eu gosto de ti. Mas tu tá me estressando com umas perguntas que tu faz aqui. Ah é verdade que cortar legumes. É. Não pode. Que engorda. Sei lá se foi essa tua pergunta. Que eu perdi a pergunta. Mas era uma coisa assim. Tu tá ficando doida. Tu tá ficando píssica. Tu vai enfiar uma corva inteira. Tu vai morrer em talada. Tu tem que cortar as coisas. Estão ficando tudo louco. Vocês querem me enlouquecer. Vocês não vão conseguir me enlouquecer. Porque a forma tá chegando aí. Entendeu? Eu não vou dar uma de louco não. Lá no palco da Narica. Uma forma tá chegando. Vocês querem me enlouquecer com esse tipo de pergunta. Tá? É isso gente. O blocado gordo é essa. Tô cansado. Acabei de chegar de voo. De viagem. Tô em São Paulo já. Entendeu? Tô no meu hotel ó. Vista panorâmica. Vocês não tem. Infelizmente outra coisa. Se vocês verem galilete por aí. Dá um recado pra ela. Pra ela voltar. Pra ela voltar de fininho aqui pro galinheiro dela. Se eu vou dar na cara dela. Ela vai apanhar quando ela chegar. Ela vai dormir quente. Que minha mãe quando eu fazia coisa. Ela fala. Quer dormir quente? Eu dormia quente quando era pequeno. Tá? E a mesma coisa que a galilete. Vai dormir quente. Enquanto eu não chocar vários ovos aqui. Ela vai ver. O que vai acontecer. Enquanto isso ó. O Chico tá no lugar dela. Né Chico? Tá no lugar da galilete. Porque ela tá. A ação. A forma. Subiu pra cabeça dela. Tá estourando cartão de crédito. Tá ficando bêbada na Augusta. Entendeu? Tá pegando geral na balada agora. Todos os galos. Só porque ela ficou um pouco mais famosa. Só que é meio importado. Então volta galilete. Volta pra realidade. Que a realidade não é essa não. Tá? É isso gente. Mande seu e-mail pra levar bronca. Cansei de ser gosto. SentaKG. ArrobaGmail.com E amanhã. Estou no programa da Riquima. Três da tarde. Ana Riquima. Abrito Júnior. E a Tiziane Pinheiro. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.